Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vlog de um jogo de banheiro muito lindo que eu quero mostrar pra vocês, tá? Eu espero que sirva de inspiração pra vocês. Eu tentei fazer a produção, mas eu não consegui. E ele tá aqui, ó. Uhul! Deixa eu virar. Olha só que coisa mais linda. E eu já vou passar todos os detalhes pra vocês certinho desse jogo. Olha, gente, que joguinho mais fofo, mais lindo. Eu sempre tive vontade de confeccionar esse jogo, mas eu nunca recebi encomenda. E dessa vez eu recebi uma encomenda muito linda. Amei principalmente as cores. E eu vou estar mostrando pra vocês cada detalhe de cada peça. Vamos começar, então, pelo tapetinho do vaso, que é esse tapetinho maior. Olha só que lindo, gente! E aqui, ó, no meio, ele tem todo esse decore luxo. Olha que show, gente! Show! Um charme! Eu adoro, gente, trabalhar com decore luxo, porque realmente ele deixa a peça um luxo. E já quero aproveitar. O pessoal sempre me pergunta, né, como que faz pra deixar o decore assim, ó? Bem volumoso. Olha só como que ele fica. Bem lisinho, bem certinho. Gente, eu escovo, ó, com uma escova de cabelo mesmo. Escovo, tiro todos os pelinhos da cerda para fora, tá vendo, ó? E aí, depois, eu passo ferro. Passo ferro a vapor, não muito quente, tá? E aí, ele fica assim. E depois, é só eu penteá-lo do jeitinho que eu quero, deixo na posição, né? Pra poder tirar a foto. E, gente, dá outra visão, viu? Dá outra visão do que você deixar ele, né, do jeito tradicional. Olha só que lindo! Bom, agora, eu vou estar tirando a medida desse tapete pra vocês. Ele ficou com 70 centímetros de comprimento. E aqui, na largura, ele ficou 50 centímetros. Eu não sei se é a mesma medida que está lá na videoaula, tá? Porque eu não prestei atenção nesse detalhe lá. Mas, ele ficou um tapete. Ele não é muito grande. Eu gosto de tapete com 80, 90 centímetros. Mas, esse ficou com 70. E eu gostei bastante, gente. Ele ficou muito lindo. Uma aula gostosa de fazer, não é difícil. E eu recomendo vocês. Agora, eu vou mostrar o tapetinho do vaso. Bom, gente, esse é o tapetinho do vaso. Também está com o decore, ó, todo escovadinho, todo lindo. E aí, depois, é só posicionar pra foto bem certinho. Bom, gente, aqui no tapete do vaso, eu achei ele muito pequeno, tá? Eu segui exatamente como lá na videoaula. Mas, eu achei ele pequeno, assim, pelo que a gente costuma fazer. A largura dele ficou 50 centímetros, como o do tapete normal. E o comprimento ficou 51 centímetros no meu ponto, tá? Eu tenho um ponto bem larguinho. Então, provavelmente, se você tiver o ponto bem justo, pode ser que a sua peça fique menor. Mas, é um tapete fofinho, gente. Não é muito grande. Eu acho que esse jogo serve pra quem tem o banheiro pequeno. Porque aí, dá certinho, não ocupa tanto espaço, né? Agora, já a capa da tampa, né, do vaso sanitário. Eu tive que fazer algumas alterações, porque também achei que ficou pequena, tá? Então, lá na aula, eu acredito que eu aumentei duas carreiras, gente. Eu fiz exatamente como a aula e aumentei duas carreiras aqui no final. Porque eu achei que tava muito estreita. Porque, ó, no caso, seria duas carreiras com marrom escuro e o bico. Eu acrescentei duas carreiras finais, tá? Pra ele ficar maior. E aqui também, ó. Ficou bem certinho. Eu fiz a volta toda. E também, gente, acrescentei uma carreira a mais de decore. Porque eu já vi que ia ficar pequeno. Então, fica aí uma dica pra vocês, caso vocês acham que fique pequeno, tá? Aqui na parte da telinha, eu fiz diferente da videoaula. Eu fiz essa telinha aqui. Eu estou fazendo essa telinha em todos os meus trabalhos, gente. Eu tô adorando. Além de prática, rápida, né? Fácil de fazer. Ela é super linda. Olha só. A gente coloca aqui, ó, a tampinha na capa. Olha só como é que fica. Fica bem linda, gente. Apesar que tá escuro, não dá pra vocês verem direito. Mas olha que charme. Eu amei. Estou fazendo em todos os jogos. Bom, a medida da tampa, ela ficou cinquenta e cinco centímetros de comprimento. Com as alterações que eu fiz, né? A medida a mais, as duas carreiras a mais. E de largura, ela ficou quarenta e cinco centímetros, tá? Então, vocês também podem estar fazendo essa alteração aí. Caso você sinta que o seu jogo está ficando pequeno também. Agora, eu vou estar pesando aqui junto com vocês cada peça. Pra gente saber, né? Quanto que ficou certinho. Deixa eu ajustar aqui. Minha balança tá meio velhinha, gente. Eu tenho que comprar uma nova. Eu quero ver se eu compro aquela de vidro. Porque essas de plástico, eu achei muito fraca. Então, vamos lá. A minha tampa... Vou dobrar aqui, fazer um pacotinho. Ela ficou pesando trezentos e oitenta e quatro gramas, tá? Trezentos e oitenta e quatro. Agora, o meu tapetinho do vaso... Ele ficou pesando trezentos e quarenta e cinco gramas. E o meu tapetinho maior... Opa! Não caia. Ficou quinhentos e cinquenta e dois gramas, tá? É aqui, gente. Eu fiz a aplicação com cola quente. Eu já vou falar sobre isso com vocês. Então, assim, ela altera o peso da peça também, tá? Então, às vezes, dá um pouquinho a mais do que a quantidade de fio por causa da cola quente. Bom, pessoal, eu separei aqui todo o material que eu utilizei pra confeccionar esse jogo, tá? Então, vamos lá. Aqui na parte do decore, onde tem esse pelinho, eu utilizei esse daqui. Eu acho que, se eu não me engano, ele chama Pérola. A numeração dele é 119, 119, tá? E olha só, esse daqui não foi o novelo que eu utilizei, tá? Mas, assim, um novelo de decore luxo, você consegue confeccionar as três bases, né? Com o decore do seu jogo, tá? E depois do decore, eu entrei com o amarelo candy. Esse aqui é o 1114. Isso mesmo, 1114. Aqui eu estou com o novelinho pequeno, porque eu não comprei do grande. Eu utilizei um inteiro do pequeno, um inteiro, e abri esse daqui, tá? Então, ainda me sobrou metade do meu segundo novelo. Se você tiver que comprar um de 400 gramas, vai sobrar, dá pra fazer as partes, né? Que tem esse amarelo e sobra, certo? E depois, tem este daqui, que é muito lindo, que é o ouro. Algumas pessoas falam que é amarelo gema, né? Mas é o amarelo ouro. E ele é a cor 1449. Olha, o mesmo novelo que eu abri pra fazer as três peças, me sobrou praticamente quase inteiro, tá? E também utilizei esse marrom, que é o Castor. Gente, ele é tão lindo. Ele é muito lindo. Aqui, às vezes, não pareça, ó. Mas, pessoalmente, ele é maravilhoso. E a cor dele é o 7603. Abri esse novelo e me sobrou também mais da metade. E por último, que foi o que eu utilizei mais, foi o Barroco Maxcolor na cor Tabaco, que é o 731. Esse aqui, ó, só me sobrou essa quantidade. É um novelo de 400 gramas. Ele é mais utilizado, né? Porque ele trabalha aqui o bico, ó. E o bico vai gastando mais, porque já está no final do trabalho. E ele, diferente dos outros, que a maioria são duas carreiras, né? Aqui também é três por causa do bico, né? Todos os jogos são três, e é apenas aqui na tampinha, que eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. E também tem a parte da telinha. Então, acaba usando mais que os outros. Mas, assim, gente, um novelo de 400 gramas pra todas as peças dão, tá? É, até tava pensando, eu falei assim, às vezes, a próxima vez que eu for fazer, eu comprar um novelo pequeno, não precisar me preocupar. Esses dois aqui, ó, eu acredito que sim, um novelo pequeno de cada cor dá pra fazer tranquilamente. Porque é apenas, ó, duas carreirinhas e os corações, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar, depois, no final do vídeo, um videozinho passando a minha peça, né? Todo lá no chão, pra vocês verem com mais detalhe como que ficou. Porque aqui na câmera, é um pouquinho ruim, fica muito próximo. Vocês não conseguem ver, assim, né? A imagem aberta de como que ficou. E vocês vão poder ver. E o link dessa aula vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, tá? E todos esses materiais, eu vou deixar também na descrição a numeração das cores, toda certinha pra vocês. Já o link do Armarinho São José, pra que vocês possam estar conferindo também lá. Aqui, gente, pra cada peça, eu coloquei a minha etiqueta. Desta vez, eu utilizei a etiqueta de couro, só que é a de couro dourada. Olha só, ela é dourada também, talvez não dê pra ver, por causa da iluminação. Mas, ela fica um charme pra combinar, né? Eu preferi colocar douradinha mesmo, tá bom? Bom, em relação a valores, este jogo, eu vendi ele a 350 reais, tá? É um jogo que a produção dele não é difícil, mas você consegue fazer uma peça por dia. Que nem o tapete, você faz no dia. O tapetinho também, você faz num outro dia. Então, assim, você vai gastar uns três dias pra fazer essas peças, tá? Então, eu vendi pra minha cliente por 350 reais. Dá pra subir? Dá. Mas, eu achei ele pequeno, eu não achei ele um jogo muito grande, sabe? Então, eu acho que tá ali dentro do valor. E também, a questão, né, de quantidade de materiais, tá bom? Então, eu acho que tá ali dentro do valor. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu tô aqui meia perdida aqui, celular pra segurar. Nossa, que já tá bem longe. Mas, eu espero que eu consiga ter mostrado pra vocês tudo certinho. Ele é um jogo muito lindo, ó. Um charme. E eu super recomendo, caso você queira fazer um jogo rápido, lindo e econômico, tá? É uma dica pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo, pra você acompanhar, tá bom? E, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Avalie o nosso vídeo. Deixe pra mim no comentário a sua opinião. Vanessa, eu gostaria disso. Vanessa, eu quero que você melhore disso. Será muito bem-vinda às suas dicas, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.